A CIDADE NO BRASIL Cheguei no hospital, era quarto filho, aí depois das dores do parto, na mesa do parto, um relógio aqui. Quando ela deu o primeiro grito, que foi um grito realmente, o barulho do pêndulo do relógio caiu e eu olhei. E o médico disse, incrível, 7h18 do dia 18 de 8 de 81. Aqui é o Alfredo, né, então com a Manuela pequenininha. Tem cabeludinha, puxou o pai dela. Aqui a Luciana, a Carolina, eu e a Manuela. Ela já fazia um pose aqui. Se ela é pequenininha, ela é do lado do mato, onde a gente brincava. Todos nós e a mãe. Onde quer que ela esteja e onde quer que eu esteja, 7h18, a gente acerta os pêndulos na véspera, 7h18 eu telefono. Pra ela e digo, feliz aniversário. Aqui uma foto atual, uns três anos atrás, todas as filhas e a mãe. Não tem referencial mais importante do que o amor, do que a atenção. E isso a gente tinha sempre, né, todos eram muito importantes sempre. É daí que a Manuela é o que é, entende? Em todas as relações da família. Até porque a família dela também é assim. Uma base muito sólida de ética, de amizade, de companheirismo. A Manuela é uma criatura de uma ética, realmente, que eu admiro muito. E só isso já me faz orgulhosa de ser mãe dela. Aqui a fotinho dela na primeira série, numa marcha da escola. Acho que deve ser no 7 de setembro, assim. Engraçado que já pede algumas coisas. Saúde, segurança, habitação. Somos o futuro, né? Engraçado que anos depois, quem diria, né? Eu era reitor da universidade e a Manuela era líder estudantil muito responsável, sempre na defesa dos estudantes. Posições, opiniões, bastante sofisticadas, bastante revelando uma inteligência muito arguta. Como candidata a viradora de Porto Alegre, era uma novidade. Muitas vezes as pessoas estão de longe, pensam, é um rosto bonito, é uma jovem, com boas intenções. E aí beleza, ela fez aquela votação, aqueles que pensaram e se enganaram, é um novo com novidade. Aí a gente vê que ela tem conteúdo. É claro que eu gostaria que ela continuasse esperadora junto comigo, mas eu não posso dizer que eu não fiquei feliz da vida pelo sucesso que ela teve como candidata a deputado federal às boas vezes. A chegada dela, inclusive, no Congresso Nacional, eu acho que é um salto fantástico de qualidade. E o povo gaúcho reconhece isso. Ela recebe em torno de 500 mil votos. Quem na história do Rio Grande recebeu esse número de votos para a Câmara dos Deputados? Ninguém. Realmente é a comprovação de que o trabalho dela foi aceito. Primeiro o povo do Sul conheceu a Manoela, hoje o Brasil conhece e respeita o trabalho dela. Tem tido um papel brilhante na vida política nacional. Nós do PCdoB nos sentimos muito orgulhosos da Manoela. Ela é aquilo que a gente deseja de uma política íntegra, competente e inteligente. Que alcançou uma maturidade política como poucos. E defende as suas opiniões e as suas posições como ninguém. A Manoela aglutina muita gente, mobiliza muita gente. Não é só a juventude, eu acho que todo segmento da sociedade tem um carinho, respeito pela Manoela. O carinho que ela tem é para o ideal de uma melhora de vida para os jovens. O Brasil precisa de pessoas jovens com amor e pessoas que têm realmente um pensamento para o crescimento do país. Ela está ligada àquilo que acontece no mundo em termos de melhoria das cidades. Ela se dedica de corpo e alma, noite e dia, a causa dos problemas sociais, a causa das dificuldades, a causa da democracia. Em tudo que eu a solicitei, seja para entrevistá-la, ou para ir nos presídios, nas favelas, a gente conheceu a Afrorega e ela atendeu assim muito rápido, né? E para mim virou uma referência. Uma liderança querida e conhecida do povo. O trabalho que ela faz, a dedicação que ela tem ao trabalho que ela faz, torna ela uma figura, assim, admirada por todos. É capaz de conversar, é capaz de construir pontes, é capaz de construir convergências. Consegue dialogar com setores da sociedade que acabam tendo a sua consciência política despertada, a sua cidadania despertada. Ela sabe conversar, ela sabe ouvir e ela vai ajudar muito, inclusive como vice-líder do governo. E eu acho que a Manuela está absolutamente madura para um grande desafio e rodeada de gente que pode ajudar muito ela a enfrentar esse desafio e mostrar o quanto diferente é possível ser feito na política. A Manuela é uma grata, digamos, satisfação ter o pensamento de esquerda, a possibilidade de estar se renovando sempre. Ela não só é uma força renovadora na política, mas cada vez mais se amadurece como uma elaboradora de políticas públicas para o Brasil e com a paixão especial pelo Rio Grande do Sul e Porto Alegre. Manuela, tu és uma pessoa muito importante para a esquerda brasileira, para a esquerda gaúcha, para todos aqueles que desejam um mundo melhor e uma sociedade mais justa, mais democrática. Figuras como você, por tua história e trajetória, Manuela, são absolutamente imprescindíveis e necessárias para esse projeto de transformação. Devia ter mais Manuela na vida da gente, né? Eu sou fã de Manu. Quando ela faz aniversário, a gente vê a festa, você vê todas as cores que estão aqui, todas as cores partidárias e ideológicas. Eu acho que isso é uma grande qualidade, uma virtude até, de uma pessoa capaz de conseguir atrair correntes tão distintas de pensamento. Manu, Manu querida, eu e a Beatriz, a gente queria te desejar um feliz aniversário. Muitas felicidades, muito trabalho pela frente e muita atividade política em prol do nosso país. Feliz aniversário, continue essa trajetória, que eu acho que você vai fazer muito pelo país, muito pela sua cidade. Eu quero que tu seja muito feliz, né? Tu és um ótimo exemplo, né? Para a juventude, para o povo gaúcho. Felicidade pelos teus 30 anos. Há seis anos eu te conheço. Tu continua sempre a mesma coisa. Um beijo para ti. Eu espero que você mantenha essa chama acesa por mais quatro vezes a sua idade de hoje. Parabéns, saúde, felicidades. Um grande abraço, um beijão. Parabéns. Isso é muito especial. Parabéns. Que Deus te abençoe. Um beijo na tua alma. Muitos anos de vida, realizações e felicidade. Parabéns, Manuela. Manu, você merece toda a felicidade do mundo. Parabéns. Parabéns a você, nessa data tão querida. Receba um caloroso abraço do tamanho do Rio Grande. Parabéns pelos 30 anos. Que você viva muitos e muitos anos com esse mesmo vigor. Beijo, Manu. Feliz aniversário. Grande parabéns. Te dou um abraço muito apertado. Manu, você é grande, você é importante, você é querida. Parabéns por essa trajetória notável. Eu espero que tu esteja contribuindo para que esse país seja melhor, não só nos próximos 30 anos, mas mais outros 30 anos. Grande beijo para você e para todos aí que você ama e que convive no dia a dia. Um feliz aniversário para a Manuela. Dizer para ela que tudo de bom, muita energia para ela tocar esse barco dela. Felicidade, Manuela. Parabéns e vai firme na tua luta. Sempre com essas posições. Valeu, Manu. Beijão. Manuela, em nome da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu quero te desejar os parabéns. Um futuro muito brilhante. Te desejo toda a sorte do mundo e sou Manuela sempre. A gente espera poder estar concretizando os sonhos também aqui dentro da nossa comunidade, certo? Feliz aniversário. Mas é um desejo de coração, né? Tudo de bom, saúde, felicidade. Estou te cumprimentando porque tu mereces. Tu é uma esperança da mulher brasileira. Querida Manuela Dávila, meus parabéns, muitas felicidades pelos seus 30 anos. Esteja sempre junto conosco. Um grande abraço. Parabéns pelo teu aniversário. Longa vida pra ti, Manuela. E boa luta pra todos nós. Muitas felicidades. Um beijo da tua mãe. E boa luta pra ti, Manuela. E boa luta pra te. E boa luta pra ti, Manuela. E boa luta pra ti. Vai, vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10!